E tem 25 processos, 48.500.235.2013.10 e 23.18.2013.43. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios de informações para o aprimoramento da proposta em frente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia de Eletricidade do Acre, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida e do concessionário para o período de 2014 a 2017. Diretor, relator, doutor Romeu Don José Chufino. Contrato de concessão de número 006-2001, que regula a exploração do serviço lá do área de concessão da Eletroacria. Então, tem aí o procedimento da terceira revisão tarifária da concessionária, que está disciplinada lá no ProRet. Em 21 de maio de 2013, a SRT encaminhou ao Eletroacria a proposta preliminar dos limites para os indicadores DEC e FEC para o período de 2014 a 2017, a qual apresentou suas considerações na sequência. Em maio de 2013, a SRT solicitou a concessionária informações iniciais para subsidiar o cálculo da tarifa, as quais foram encaminhadas em 8 de julho de 2013. A proposta preliminar, elaborada lá pela SRE, foi encaminhada a Eletroacria ao seu Conselho de Consumidor em 6 de agosto de 2013, com reunião presencial para esclarecimento e contribuições realizada no dia 13 do mesmo mês. Em 9 de agosto de 2013, a SRT consolidou a proposta preliminar dos limites DEC e FEC. E em 21 de agosto de 2013, a SRE apresentou a proposta de revisão tarifária da Eletroacria a ser submetida à audiência pública, é o relatório. Então, conforme detalhado na nota técnica 371 da SRE, a revisão tarifária da Eletroacria conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 5,68% em 30 de novembro de 2013. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir do resultado da revisão tarifária extraordinária prevista no artigo 3 da Lei nº 2.783. Na verdade, isso aqui é o econômico. Bem, vou explicar mais à frente. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 5,21, o reposicionamento do processo tarifário. O reposicionamento foram adicionados a esse reposicionamento os componentes financeiros, que corresponde a 19,83%, e foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondendo a 0,02 negativo. Esse movimento tarifário combinado resultou no efeito médio percebido pelos consumidores de 14,64%. Então, na verdade, o impacto para o consumidor seria positivo em 14,64%, que é resultado de 5,21 negativo, que é o reposicionamento, financeiro 19,83 positivo, e um financeiro negativo apenas de 0,02, que resulta nesse valor, esse percentual. Esse percentual médio para o total dos consumidores é resultado de um efeito médio do grupo A de 3,98% e do grupo B de 17,29%. O efeito tarifário que será percebido por cada consumidor dependerá do seu nível de tensão, aquelas características que já conhecemos. Aí, na tabela 2, é que mostra como está composto esse reposicionamento. Quer dizer, o conjunto dos itens de encargos setoriais tem um impacto muito pequeno, 0,35%, transmissão também 0,14%, compra de energia aqui, de maneira diferenciada em relação a outros processos, é um negativo de menos 4,03%, que resulta de um aumento da CCR de energia nova de 3,80%, mas uma redução dos contratos bilaterais de 7,97%. Então, o líquido da parcela A, 3,54%. O resultado da revisão na parcela B, um impacto de 1,68%, o que conduz, então, o reposicionamento econômico a menos 5,21%. E considerado o financeiro, que vem acumulando aí dos últimos três processos tarifários, de 19,83%, leva aí o impacto final a 14,64%. Então, verifica-se pela tabela que o reposicionamento tarifário de menos 5,21% é decorrência do componente aí da, de 3, menos 3,54% em relação ao recrase por item da parcela A e de 1,68% também negativo da parcela B. Mas o impacto aí do financeiro é que reverte essa tendência. Então, a parcela A, no que diz respeito à compra de energia, tem a tabela aí que mostra que houve um decréscimo total no requisito aí de quantidade de energia de menos 3,14%, que foi mais acentuado nos contratos bilaterais, que houve uma redução de quase 18%, e que, em alguma medida, esse valor migrou para a energia nova, que teve um aumento aí também um pouco menor, mas equivalente. No que diz respeito ao preço, o contrato de energia existente subiu aí em torno de 15%, mas é um volume muito pequeno, e o contrato de energia nova, que teve um decréscimo importante de 31%. A redução do montante dos contratos bilaterais se deve ao encerramento, redução, de contratos entre Eletroac e Aguasco, elevação dos montantes do CCAR de energia nova, se deve à maior contratação do sétimo leilão de energia nova, em função do atingimento das novas fases de entrega de energia, que aumentaram entre 2013 e 2014, além da aquisição de energia de geral, cujo período de entrega de energia para Eletroac não atingia o período de referência do reajuste passado da distribuidora. Daí que tem esse impacto diferenciado. Por sua vez, a redução do preço médio dos CCARs de energia nova, decorre da diminuição dos preços dos contratos por disponibilidade, cujo custo variável depende da previsão do PLD para os próximos 12 meses, o que estão 31% mais barato que o que se verificou na RTE, que passa agora a 660,08 por megawatt hora e era 193,22. Destaca-se também que o preço médio dos contratos bilaterais não sofreu alteração em relação ao valor do último processo, pois o repasse tarifário desses contratos é limitado à média do ACR. Vale valor que é publicado em despacho do mês de outubro. Dessa forma, o valor a ser utilizado na deliberação final desse processo já será o valor atualizado da média do ACR. Os custos com transmissão não afetam de maneira relevante, como já vimos lá na tabela. Com relação à parcela B, é a mesma metodologia que já vimos em outros processos. Então, aí tem aqueles impactos pelos diversos itens da parcela B e a definição do X. O primeiro diz respeito à remuneração, mesmo aspecto já visto, uma redução importante em função da redução do OCC e o comportamento da base que teve uma variação muito pequena, um efeito muito pequeno. Então, basicamente, aqui é uma redução em função da taxa de remuneração. Cota de reintegração, também a mesma coisa, ela é impactada pela revisão das taxas, que, em média, passaram de 4,01 para 3,64. E a tabela do item 26, então, mostra esse impacto, tanto em função da redução da taxa, como da questão da base de remuneração bruta. Os custos operacionais, também, tem aquela mesma lógica que já comentamos nos processos anteriores, e aí está a tabela do item 29, que, graficamente, demonstra esse comportamento. E depois tem aqueles gráficos que mostramos as tarifas sem e com tributos. No caso da Eletroacre, a parcela B tem uma participação muito significativa, o custo da distribuidora, sem tributos, aí, alcançando as 66,3%, e, meses depois, considerado tributo, ela representa quase metade do total da tarifa. Ela é muito significativa. Componente financeiro, esse aqui, que é o item de maior relevância. Vou ler. Então, o item 31, a tabela a seguir, resumo os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da Eletroacre. Dentre os valores considerados, destaca-se o ajuste financeiro da corrente de ferimento de reajustes anteriores. Desde 2011, os reajustes da Eletroacre vêm sendo parcialmente diferidos para se evitar uma elevação tarifária muito acentuada. O ativo regulatório atualizado totaliza 52,12 milhões de reais, o que representa um impacto tarifário de aproximadamente 18% na presente revisão. Propõe-se considerar a totalidade desse valor. Ressalta que a deferimento realizada em 2011 foi equivalente a 46 milhões de reais, pouco mais que isso, em função do elevado efeito médio das tarifas dos consumidores, que seria de 29,25% naquela oportunidade, caso o valor acima tivesse sido mantido na tarifa. Já em 2012, houve um novo diferimento em função do elevado índice de reajuste de 20,36%. O valor total de ferido foi, então, de 50 milhões de reais, valor este que é atualizado, configura o ativo regulatório mencionado no parágrafo acima. Então, está aí a tabela dos componentes financeiros, com destaque lá para o índice de ajuste financeiro, referente ao recalco do reajuste de revisão anos anterior, que são 52 milhões de reais, quase a totalidade. Fator X, aqui se propõe para a discussão da audiência que totaliza um PD de 1,38, o componente T zero, então, o que totaliza o PD mais o fator, o componente T, em 1,38. Os limites para o indicador DEC-FEC, então, foram aí feitas as considerações, as interações com a empresa, e tem aí a tabela com os limites DEC e FEC para o horizonte do processo, para os diversos conjuntos, mas o quadro do item 43, é que é suficiente para resumir aí a situação. Aqui, no caso da Eletroacre, tem um comportamento também preocupante, porque em 2012, houve uma piora aqui em termos do apurado, muito relevante, ele vinha em um patamar, ainda que de crescimento, mas muito discreto, desde 2009, 2010, 2011, tanto do DEC como do FEC, e em 2012, os dois aqui chegaram a patamares preocupantes. Aqui, claro, que a gente sempre fica com aquela dúvida se piorou o desempenho ou aperfeiçoou a apuração, ou se foram as duas coisas. Bem, aí, de qualquer sorte, ela tem transgredido, em 2012, de maneira importante, tanto o DEC como o FEC, e são patamares elevados, Eletroar, que tem realmente, tanto para o DEC como o FEC, patamares elevados de DEC e FEC, patamares elevados de tarifa também, então a coisa lá não está muito bem. Aí, a trajetória que se propõe para o próximo período, é uma trajetória de uma redução mais acentuada exatamente para trazer esses limites para um nível mais aceitável. Bem, eu vou fazer um comentário adicional aqui com relação a essa questão dos financeiros. É claro que computar todo o financeiro acumulado aí, esses tonos de 19%, é algo muito impactante para o processo tarifário, porque, numa revisão, a gente chegar a um reposicionamento aí, o efeito final para o consumidor da ordem de 14%, positivo, é claro que é muito preocupante, porque tem uma expectativa de ser próximo de zero ou até negativo, como de fato seria não houvesse o financeiro. mas a ANEL também, no meu modo de ver, não pode impor à concessionária um diferimento de um direito que ela tem. É claro que a concessionária manifestou sensibilidade com o tema, mas sugeriu, e o que eu estou aqui acatando e submetendo aos senhores, que na abertura da audiência, a gente coloque o valor integral desse financeiro que está diferido, e claro que no curso da audiência pública, certamente esse assunto vai ser ainda bastante discutido na própria audiência pública e com a ANEL, e ao final a gente verifica se prevalece a ideia de repassar todo o financeiro ou de ferir parte do mesmo. A minha visão é que deveria diluir isso sim, mas como eu disse, eu não posso aqui impor à concessionária uma situação de diferimento, porque isso é um direito dela colocar na tarifa, e nas vezes que nós diferimos foi um diferimento com a concordância da empresa. Então, certamente, essa questão ainda será analisada aí no curso da audiência, mas para a abertura da audiência pública a proposta é essa que estou trazendo aos senhores. Passa aqui ao dispositivo, então, com base no exposto e no que consta do processo, voto pela abertura da audiência pública no período de 29 de agosto a 4 de outubro de 2013, concessão presencial a ser realizada no dia 3 de outubro de 2013 na cidade de Rio Branco, com vista ao ter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Eletroac, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2013, bem como para estabelecer os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos referida a concessionária para o período de 2014 a 2017. Em discussão. Vou fazer um comentário, Romil, a respeito dessa questão do diferimento. O caso da Eletroac, ele é simbólico e se materializa aqui a preocupação que nós temos no que diz de ferimento e, sobretudo, de ferimento na parcela econômica, ou seja, aquela que vai além do financeiro. Tem casos e casos, mas, em grande medida, é um procedimento indesejado. A gente observa que, no caso da Eletroac, tudo começou no reajuste tarifário de 2010, onde foi praticado o primeiro diferimento. Em reais, ali, o montante era 27 milhões de reais. Tinha-se a expectativa que, no segundo reajuste do ciclo, conseguiria se absorver. Não conseguimos. Nós tivemos que atualizar esses 27 milhões de reais e ainda surgiu uma nova parcela de tal modo que era inviável abarcar esses 27 milhões de reais corrigidos no reajuste seguinte, 2011. Foi diferido de novo. Em 2012, mesma situação. Em vez de abrandar novamente novos financeiros, a tarifa estava elevando e, associado a isso, esse montante que, corrigido agora, já ultrapassa os 50 milhões de reais, o que chega aqui na revisão tarifária do terceiro ciclo nessa situação. E, de acordo como você propõe, eu acho que não temos outra alternativa a não ser encaminhar. Tivemos um espaço para absorver 50%, não é isso? Pelo menos, atenua essa questão e diferiu os outros 50%. Mas essa que é a preocupação que tenho levantado aqui no colegiado, quando se vai fazer o processo pela primeira vez, ou seja, no caso da Eletroac, seria a gente remontando ao ano de 2010. Esse processo, ele conturba todo o processo tarifário subsequente. Mas eu acompanho, acho que não tem o que ser feito agora e a melhor forma de conduzir é conforme o relator está propondo. Pelo menos, absorve 50% e vamos ver se tem espaço já no próximo reajuste, ano que vem, se a gente consegue absorver novamente, nem que seja um terço, em cada processo tarifário aqui do terceiro ciclo para acabar com essa bolha da Eletroacre. André, só que, na verdade, atualizando a informação, eu havia comentado, por isso você está mencionando 50%, mas eu relatei aqui que dado o contato que eu tive lá com a empresa e ela não concordou em princípio na abertura da audiência com o diferimento de parte, na verdade, o que eu estou propondo aqui é incorporar todo o financeiro. para a abertura da audiência. É claro que a empresa já sinalizou que no curso da audiência talvez haja espaço para diferir parte do mesmo, porque o impacto é muito grande. É verdade. A audiência pública está incorporando tudo, estaria zerando a bolha, mas aí dá um impacto muito alto. 14% que é a percepção em média. Mas, enfim, como foi dito, isso será aprofundado no curso da audiência pública. agora, você também fez um comentário que eu, na versão ou outra que eu tinha, falava que esse diferimento teve início no processo de 2010, aqui já falo de 2011, afinal de contas é 2010 ou 11? Não, é 2010, eu estou com o voto aqui aberto de 2010, foi o primeiro reajuste do segundo ciclo tarifário. Então, essa versão aqui foi atualizada e tem aqui uma informação imprecisa. Então, eu vou corrigir aqui, ele teve início, que era a informação mesmo que eu tinha de 2010, aqui está mencionando. Nos outros reajustes subsequentes, foi de 11 e 12, inclusive foi sobre minha relatoria. E exemplo do que acontece, do que se propõe, chegava a ser um valor alto de reposicionamento tarifário, não tinha outra alternativa a dar sequência no diferimento. Tudo isso porque se viu frustrada a expectativa de 2010, que em 2011 aconteceria um cenário onde poderia se absorver todo aquele valor daquele montante. Estou vendo ali o doutor Alencar, satisfeito, porque agora ele passou do outro lado, ele vai ter que resolver o problema do outro lado. Ele está, é o castigo, está certo. Então, é isso, o comentário outro que eu reforcei aqui, é essa questão aí da qualidade do DECFEC que também realmente é um belo desafio para a empresa, mas precisa, lá no Acre eu tenho acompanhado lá realmente uma grande satisfação dos consumidores, porque, segundo a percepção deles, tem uma tarifa alta e um serviço realmente que não é de boa qualidade, precisa realmente resolver isso. É simples, só melhorar o serviço e baixar a tarifa. Tá bom. Bom, esse, o que eu achei muito, o gráfico chega a se cruzar na primeira vez que eu vejo, não é aquelas ocorrências na rede 230 que acaba, não, quando é da rede básica é separado, porque lá tem muita ocorrência, lembra, que tinha que ficar a termo norte despachada o tempo inteiro, mas foi pior no último ano e no último ano já não precisou tanto assim, mais de... É, 2002, que 13 aqui não é nem que parcial, mas eu não sei, realmente eu não investiguei qual é a razão, mas, quer dizer, o que chama atenção aqui é porque realmente uma piora muito relevante. Não, não é, agora eu lembro as ocorrências na rede básica que já são subtraídas. São subtraídas. Ok, então é isso. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública no período de 29 de agosto a 4 de outubro, com sessão presencial a ser realizada no dia 3 de outubro de 2013 na cidade de Rio Branco Acre, com vista a obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Eletroacre, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2013, bem como para estabelecer os limites e os indicadores de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da referida constitucionária para o período de 2014 a 2017. Próximo item. DEC e FEC